Em meio a denúncias diárias de falta de atendimento e a reclamação dos próprios funcionários dos hospitais, a Secretaria Estadual da Saúde garante que está tudo sob controle e que todos os protocolos estão sendo cumpridos. As imagens foram gravadas no Hospital Público do município de Itabaiana. A mulher agoniza com dificuldade para respirar. O marido grava o vídeo e relata demora no atendimento, mesmo sendo uma paciente com suspeita de coronavírus. Suspeita de coronavírus e os médicos. Já tem mais ou menos duas horas de relógio que a gente está aqui, nesse hospital aqui da Itabaiana, viu? E os médicos estão todos lá sem fazer nada, só passando o óculos já nas mãos. Levamos a denúncia à Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o assessor de comunicação, todo o protocolo de atendimento foi cumprido. Ela recebeu todo o atendimento adequado. A paciente chegou às 18h45, já recebeu o acolhimento 10 minutos depois. Às 19h20, ou seja, 35 minutos, já recebeu o primeiro atendimento médico. Às 20h fez um eletrocardiograma. A primeira medicação já tomou às 20h10 minutos, então o atendimento foi dentro daquilo que é preconizado pelo Ministério, pelo protocolo. Ela foi atendida, foi medicada, inclusive chegou com alguns sintomas de síndromes gripais e aí ela fez, sabe, está sendo feito aqui o processamento da amostra dela e aí a gente vai ter o resultado se ela é ou não uma pessoa positiva para o Covid. Está em casa, a orientação para ficar em isolamento, até que o resultado saia. O estado de Sergipe alcançou a triste marca de 898 casos confirmados de Covid-19. Já são 21 mortos e outros 4 óbitos sob investigação. Números que mudam diariamente e de forma rápida. A preocupação também é com os casos positivos da doença que tem sido registrados entre os profissionais de saúde. No Hospital Regional Zé Franco, em Nossa Senhora do Socorro, já são 22 profissionais com a Covid-19 e outros 40 com suspeita da doença. Quem trabalha na unidade tem reclamado das condições de trabalho, situação exposta em redes sociais. O ônibus lotado, o contágio é aqui mesmo. A gente não precisa ficar alugando nenhum, não. Cadê a solução desse problema? O Hospital de Socorro está se adaptando. A gente está colocando uma sala de acolhimento para aumentar o número de leitos de acolhimento, já que o hospital também não pode ter outras especialidades. É um regional que atende também outros casos. Algumas medidas estão sendo adotadas pelo hospital para que a gente possa estar diminuindo essa aglomeração. Nosso objetivo vai fazer com que diminua a circulação de pessoas ali naquela área de acolhimento. Neste vídeo, a funcionária mostra a falta de estrutura física do Hospital Zé Franco. O consultório virou sala de isolamento. Nos Zé Franco aqui, consultório, sendo isolamento, ó, consultório, sendo estabilização. Os profissionais também relatam que sala de acolhimento é para todos, assim como o termômetro também é utilizado por todos. Eles também denunciam o racionamento dos equipamentos de proteção individual. Em relação às EPIs, é bom que a gente deixe aqui bem claro que não há falta de EPI. A secretaria tem atendido regularmente todas as solicitações. São os pedidos das unidades hospitalares. A gente tem feito, inclusive, entrega num dia, com dois dias depois o hospital já está solicitando uma demanda extra e a gente tem feito essa liberação. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a testagem da população tem sido maior nas últimas semanas e tem refletido no aumento do número de casos da doença. Também informou que está sendo feito o levantamento do número de profissionais da saúde infectados pelo Covid que trabalham na rede pública. A Covid não escolhe profissão, médico, advogado, enfermeiro, contador, qualquer categoria está sujeita, não escolhe faixa etária, não escolhe profissão, sexo, raça, qualquer pessoa pode ser contaminada. Então, profissional de saúde também, até mais do que os outros, porque está na linha de frente, apesar de estar paramentado com máscara, com as EPIs, mas são profissionais que têm realmente um alto risco. Então, nós temos observado que está acontecendo muitos profissionais sendo contaminados e acabam sendo afastados. Então, a gente está fazendo esse levantamento para que a gente tenha uma noção, um dado real de quantos profissionais estão afastados.